E se falando em saúde, a greve dos médicos pode acabar. Eu acho que a greve dos médicos aí vai para uns 87 dias, mais ou menos. Acho que é uma das maiores greves que eu já vi no serviço público do Estado de Sergipe. Ontem, em mais uma reunião entre o Sindicato dos Médicos e o prefeito Edivaldo Nogueira, as negociações avançaram. E me parece que segunda-feira, pelo menos esse é o clima, segunda-feira, enfim, graças a Deus, a greve vai acabar na tela do Balanço Geral. A reunião durou pouco mais de uma hora e a imprensa não teve acesso. Ao final, um sinal positivo. O presidente do Sindicato dos Médicos, João Augusto Oliveira, disse que desta vez o prefeito Edivaldo Nogueira fez uma proposta. E a greve, que já é considerada a maior do município, pode chegar ao fim. Houve uma proposta consensual e construída por ambas as partes, que a gente vai levar para a Assembleia. E a chance, sim, é que a Assembleia possa concordar com a proposta que foi criada consensual. O prefeito Edivaldo Nogueira também falou com a imprensa e disse que fez uma proposta consensual, com a esperança de que a categoria aceite e encerre a greve. Ele disse também que a preocupação é com a população e que os postos de saúde voltem a funcionar de forma plena. Eu tenho a esperança de que nós encerraremos a greve, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Essa é a esperança e é o apelo que nós fazemos e o sindicato, a partir dessa proposta consensual, nós deveremos encerrar a greve. Eu não posso antecipar porque foi uma proposta consensual e ela só poderá ser discutida e só poderá ser dita quando for aprovada na Assembleia. Porque antes disso seria uma precipitação. Bom, é o que todos nós esperamos, pelo que foi colocado, tanto pelo presidente do sindicato como pelo prefeito. O clima foi de paz, a proposta é consensuada, ou seja, ambas as partes concordaram. Então, se Deus quiser, segunda-feira, o apelo que a gente tem feito aqui, desde o início do Balanço Geral, que os médicos voltem ao trabalho porque a greve não prejudica o prefeito, ela não prejudica os vereadores, ela não prejudica quem pode pagar um plano de saúde. A greve prejudica, sabe quem? A dona Thais, que nós acabamos de mostrar. A greve prejudica o povo pobre, a greve prejudica o povo do Santa Maria, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que derrubaram a unidade de saúde e agora o povo está sem unidade de saúde. A greve prejudica exatamente a estas pessoas mais pobres e mais humildes. Então, se Deus quiser, segunda-feira, nós vamos trazer aqui a notícia, ou na segunda ou na terça, porque a Assembleia é na segunda, do fim da greve.